Na hora de fazer a simulação de financiamento imobiliário, com certeza você já viu essas duas taxas aqui, taxa de juros nominal e taxa de juros efetiva. Mas afinal, o que são essas taxas de juros nominal e taxa de juros efetiva? A taxa nominal é aquela taxa em que é indicada em todos os contratos. É aquela taxa, basicamente aquela taxa que é falada pelo gerente na hora da contratação. Mas essa taxa de juros nominal não está incluso taxas de administração, seguro, entre outros. Então, basicamente, é aquela taxa base ali do seu financiamento. Já a taxa efetiva é aquela taxa que realmente vai incidir sobre o financiamento. É a taxa de juros nominal somada a outras taxas cobradas pelo banco para a contratação daquele empréstimo, daquele financiamento. Essas duas taxas equivalem para qualquer tipo de empréstimo, desde um empréstimo consignado até um financiamento imobiliário. Beleza? Então, fiquem atentos porque geralmente essa taxa efetiva é bem maior do que essa taxa de juros nominal. Beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like e segue a gente aí para mais dicas.